Bom, boa tarde. Eu voltando hoje aqui na cozinha do Sandrão, eu vou trabalhar pra vocês com frutos do mar o dia inteiro. Então hoje vai ser frutos do mar, entrada, améns e todos grelhados, todos do grill, tá? O que eu vou fazer? Vou trabalhar com o rabo da lagosta, com lula fresca, com mexilhão fresco, tá? Mexilhão tá fresquíssimo. E eu vou ter um bolinho de bacalhau também. Bacalhau que eu mesmo faço algo e com uma cervejinha, claro, né? Então vocês vão acompanhando que eu vou colocar tudo. As entradas não tá aqui, eu não decidi ir direito o que eu vou fazer com o mexilhão, se eu vou colocar na churrasqueira ou na panela. Acredito que seja na panela ou molho. Então vamos ver. Vou começar limpando a lula, tá? Vou fazer, vou tirar a parte de dentro dela, certo? Tá. Ela sai inteira. Certo? Tá aqui. Vou fazer uma incisão nos olhos aqui, ó, que eu só quero aproveitar os tentáculos. Então embaixo do olho eu vou cortar, tá? Tirei. Essa parte é descartada. Vou limpar o tentáculo, vira ele de cabeça pra baixo aqui, ó. Agora eu vou tirar a boca. Gente, é o seguinte. Vamos fazer um samba agora aqui, que a gente gravou no nosso último trabalho, o trilho externo firme. É um samba de minha autoria, com o meu parceiro aqui, de longa data, Daniel Montes, no violão de sete colores. Tá? Tirado. Eu vou ter os tentáculos, tá? Prontos. Estão aqui. E eu vou ficar com o tubo inteiro. Tá? Então tá aqui. Limpa. Pronta. Vai ser trabalhada. Tá? Se você quiser rechear, se você quiser fazer o que você quiser, fica a seu critério. Então vamos ver ainda. Eu vou fazer ela no grill, tá? Ela vai ser feita na churrasqueira. Então é um cozimento bem rápido. E ela enrola. E eu vou servir ela como uma entrada. Vou tirar agora a carne da lagosta, tá? Vamos lá ver aí. Aqui. Olha isso. Tá? Vou deixar aqui, porque eu vou servir ela depois. Ali. Então, como eu faço. Tá? Vou tirar. Essa parte aqui dela. Cortar tudo aqui. Tira essa parte devagarinho pra não machucar a carne, né? Porque eu quero tirá-la certinho. E depois de assar, eu vou usar a própria carapaça dela aqui, ó. Pra servir. Tá? Então, eu tiro toda essa parte aqui, ó. Certo? Olha aí. Certo? E tirou a carne. Tá? Tá? Olha aí. Certo? 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 E aí, vamos continuando com o processo da lagosta. Bom, eu mudei de ideia aqui. Eu vou fazer os tentáculos no bafo, tá? Eu vou usar um vinho chardonnay. Eu tenho um molho de... Um caldo de peixe. Que eu fiz aqui. E eu vou aproveitar ele. Eu vou colocar cebola. Tá? Vou adicionar o chardonnay. A hora que... Um pouco agora. E eu adiciono o resto quando levantar a fervura. Então, eu vou deixar ele fervendo um pouquinho. E aí, eu vou utilizar os tentáculos, tá? Como estão aqui. Vou fazer eles rapidinho. Em bem menos tempo do que o polvo. E depois eu jogo também na churrasqueira. Então, eu faço a entrada dele grelhado. Com o bolinho de bacalhau. E... E os maços. Bom, levantou fervura aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais vinho. Pra poder realmente... Agora, dar um choque térmico. No... Nos tentáculos, tá? Então, ele vai passar por um choque térmico rapidinho. Pra enrolar. E aí, eu deixo ele mais ou menos por uns 15 minutos. Cozinha. Vamos lá. Certo? Certo? Olha aí. Dois. Tente. A lula tá Que eu vou fazer ela grelhada Vai ser a entrada Então eu tiro toda essa partezinha Aqui ó As pelanquinhas que ela tem por dentro Tá Mesmo na lula comprada Que vem congelada Você tem que tirar Senão ela não fica mole Ela vai ficar borracha Dura E não vai derreter na sua boca O que você quer realmente é que ela derreta na sua boca Ah, eu vou tirar A nadadeira Porque Geralmente Você não vai Usar a nadadeira Ela é mais dura E aí tem uma cartilagem aqui A cartilagem vai fora Como eu vou fazer Ela Uma entrada Eu vou dividir ela em dois Tá São duas divisões Estão divididas E eu vou Fazer umas linhas nela Em cruzado Que é pra hora que ela for Para o O fogo Ela enrole E como ela Ela vai ficar Suculenta por dentro Vai ficar com todo o tempero Que tiver lá dentro Tá Eu vou tirar essa pele Traseira dela Ó Essa pele Você puxa Ela sai Ela vai ficar Parecida Com a lula Que você realmente compra Congelada Tá Eu coloquei Bastante sal Aqui Tá Que eu vou dar Uma lavada Nele E ela vai A lula vai ficar Mais macia Então Eu passo Bastante Tá É quase mesmo O processo Que eu faço Com O polvo Esse sal Vai tirando Ele tem Um efeito Abrasivo E ele vai Arrancando Todo O excesso Então É tipo Um Eu tô deixando Ele mais Tender Tá Então tá pronto Aí eu vou Escoar Lavar Tirar o excesso Então Depois Passado O sal Que ele já Ficou Mais Que ele Já maciou Bem Olha aí Só deixou Ele muito Mole A lula A água Tá muito Molinha Tá branquinha Tá Já não é Mais aquela Lula Já é Uma lula Pronta Pra ser Consumida Tá Esse O rabo Eu já Cortei Ele Já Fiz Já Quadriculei Que é o Score Tá Então Eu vou fazer Em todos Eles A mesma Coisa Aqui Olha lá Tá Você faz Depois do outro lado Vai ficar assim Certo Eu faço em todos A parte de dentro Tá Não a parte de fora A parte de dentro Da lula Vou começar Enrolando O bolinho De bacalhau Tá Aqui A massa É um croquete Mesmo Ele não Tem farinha Eu comprei Eu uso O Blue Cod Que é um peixe Aqui Que é o Bacalhau Tá É o Cod E Salgo Ele fica Salgado No sal Mais ou menos Umas Três Quatro Semanas Aí Eu Tiro Alguns Eu uso Outros Eu deixo Então Eu mantenho Ele no sal E ele Fica Direto Lá Então Os bolinhos Tá Olha aí Bom Vou temperar Então A lula Tá O que eu vou usar Eu vou usar A pimenta Tá O molho de pimenta Pode ser Pimenta Vermelha Fresca Cortadinha Tá Mas eu vou usar Essa aqui O molho de pimenta O alho Tá E um pouco De sal Vou dar Vou dar uma boa Mexida Tá Olha lá Aí daqui Ela vai direto Um pouquinho De óleo Ela vai direto Para 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 a grelha E já Bacalhinhos Olha Eu vou levar Eles Para a grelha Também E ajudar A decorar O prato Com eles O bolinho De bacalhau Já está Fritando Tá Eu já levei Os pratos já estão Prontos Para a entrada Aqui fora Eu já coloquei Os tentáculos Tá Eles vão dar só Precisa dar uma Marcadinha E eu vou colocar A lula E eu vou colocar Certo? Olha aí. Provavelmente do jeito que eu quero que elas fiquem. As partes menores são as nadadeiras que eu estou fazendo pela primeira vez. Vamos ver como é que elas vão ficar. Não acredito que elas fiquem muito mole. Apenas misture. Apenas misture. Apenas misture. Vamos fazer a prazer. Agora eu vou terminar a entrada, certo? Parece que está bem tendo, é todos eles, olha isso. E para finalizar, o bolinho de bacalhau. Pronto, é isso a entrada, e depois vamos para os médicos. Bom, os pratos do Menz é uma continuação aqui, hoje, que é o Muscles e a Lagosta, eu resolvi fazer na panela, então vou fazer o molho para os Muscles e para a Lagosta. A Lagosta eu vou usar cogumelos, portumelo, para o Muscles eu vou usar com o vinho, o mesmo molho eu vou fazer, os dois, e o Muscles eu vou fazer ele no bafo, no vinho, no azeite e na pimenta, e depois eu vou servir com o molho, que vai ser os dois, para completar o prato principal. Bom, vou usar os Muscles, tá, os Muscles vão ser cortados e depois eles vão ser levados bem rapidinho a uma salteada e colocando no molho, para não perder, para não desaparecer. Nós estamos bem frescos, vamos cortar em fatias, dar uma salteada bem rápida, e depois colocá-lo pronto, já está mole, já ficou bem, não pode mudar a cor, tá, embaçou aqui. Aí eu adiciono o vinho, um pouco de vinho, para, vou adicionar o creme. Aí eu vou levantar a fervura, depois adiciono a manteiga e a pimenta aqui. Certo? Vou adicionar um pouco mais de pimenta, que eu acho que, como eu tinha um outro plano para falar a gosto. Eu acabei mudando o plano, por questões climáticas, e eu vou adicionar mais um pouco do molho, pimenta aqui. E agora mexendo devagar, para a pimenta para a manteiga dissolver e engrossando o caldo. Assim que ele engrossar, eu desligo, ponho ele a parte e começo com os mexilhões. Então, com o molho já, em vez de terminar, olha aí, ele já está engrossando. Eu vou separar, tirar ele de lado, está no fogo baixinho. Eu prefiro usar o fogo a gás do que o fogão. O dia está bonito. Melhorou agora, o lago está bem flat. Bom, agora, o que é mais importante aqui, para eu fazer o mexilhão, é o choque que você dá. Ele tem que ser cozido somente no bafo e ele vai abrir no vapor. Então, eu vou colocar o óleo, deixa o óleo bem quente. Eu vou jogar os mexilhões e adicionar o vinho e tampar. Só isso que eu vou fazer. Depois eu tiro e coloco o molho na hora de servir. A panela já está bem quente. Eu vou adicionar o óleo. Como as coisas não vão temperar, as coisas não vão pegar, porque eu só vou, o que eu quero é só que ele fique no vapor. Ou seja, eu vou deixar bem quente o óleo, eu vou derrubar os mexilhões, tá? Colocar direto, adicionar o vinho e pronto, e está feito. Então, até melhor, eu já adiciono o vinho direto junto com os mexilhões, porque assim a hora que eu já virar, ele já forma o vapor automaticamente. Se eu jogar o mexilhão frio, ele já vai esfriar, e aí eu jogo o vinho em cima, ele acaba não levantando tanta vapor quanto eu quero. Então, tem que esperar o óleo ficar bem quente. com o óleo bem quente, eu adiciono. Vamos lá. Uma vez adicionada, quando está lá, eu vou fazer a segunda parte, eu vou trocar a panela, fazer a mesma coisa com o segundo lote. O primeiro lote está pronto, eles já abriram, tá? Então, eu vou tirar de lado, vou colocar a outra panela e terminar o segundo lote. Enquanto eu espero, né? Eu aprecio, uma Monte Spilsner, fantástica cerveja. Saúde! Bom, eu vou fazer agora os cogumelos, tá? Vou saltear cogumelos no azeite e na manteiga, rapidinho, que ele vai ficar embaixo, pra fazer uma cama pra lagosta. Bom, vou adicionar a manteiga, tá? Dois cubos de manteiga. Adicionados ao óleo quente, porque aqui é pra manteiga, se eu colocar direto ela queima. Então, diferente da margarina, eu não quero que ela queime nem que mude a cor. Olha lá. Um tomzinho pra dar uma olhada. Um tomzinho pra dar uma olhada. Um tomzinho pra dar uma olhada boa, né? Que a água... E absorveu tudo já. E agora, né, terminando ele aqui, ó, com uma miradinha, e agora eu adiciono um pouco de cebolinha e coentra. E pronto, ó. Ele já está pronto pra ser servido. Vamos pro prato principal, que agora é a lagosta. Se ele não for a lagosta, os cogumelos já estão prontos. Agora eu vou com a lagosta, né? Mesma coisa, mesmo processo. Azeite na panela quente. Manteiga. Pra derreter. Eu quero apenas dar uma cozinha, não quero que ela fique colorida. Eu quero apenas selar de uma forma que ela fique branquinha, suculenta. Que se cozinha demais, é como o camarão. Ele derrete, ele perde todo o gosto. E perder uma lagosta, né? É um crime, né? O plano. Coloca sempre com as costas primeiro, que é onde está a parte vermelha, que ela é mais resistente. Olha aqui! Que quente! Que quente! Aqui. Aí eu dou uma selada nela aqui, ela vai ficar um tempinho, desse lado eu vou virar, daí eu salvo e eu tiro, ela não deve ficar muito tempo aí não. A cor, adiciono uma pitadinha de sal, está bem quase pronto, mais um minutinho e ele está pronto. Eu vou começar a servir os mexilhões, apenas abertos, geralmente todos abrem, porque estavam todos vivos. Eu vou começar a servir os mexilhões. Eu vou começar a servir os mexilhões que eu não me ensinarei, eu vou ficar muito tempo passando. Para quem gosta de mexilhão, para quem não goste, por várias razões, classifica como o chão fecha, então servindo aqui, aí agora eu vou começar com a lagosta, os mexilhinhos estão quase, eu vou colocar o molho, terminar e aqui eu servirei a lagosta, bom, então vamos lá? Música Certo, agora o molho, final 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 Finalizando aqui tudo A diferença entre esse aqui para o gosto da lagosta vai ser o macho, o cogumelo que está lá Então, agora, tá? Tá? E para terminar, né? Claro, tudo tem que ficar bonitinho Um oréganozinho fresco do jardinzinho e um coentro Tá? Tá? Pronto, terminado, tá aí? A lagosta, macho e os mexilhões e pronto, servidos e pronto para ser degustado. Música 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 Música